Vamos dançar, Tupinambá! Tupinambá! Vem de boa! Só que o seu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei Tupinambá O meu coração me diz Só que o seu amor Agora é contigo Dei o tom da estação Meu amigo Juninho Juninho, seu grande amor Legal! É brisa quente de verão Quando eu trouxe você na rua Falou mais contra a emoção Tupinambá! Meu bem agora Nosso quarteto fantástico Aqui na tribo, Tupinambá Meu amigo Aleixo Legal, madrinha Gorete Meu amigo Valdo E a dona Kátia Eu sei Vocês sabem Eu vi na luz do céu Densi Mourão É amiga da tribo Que o tempo não vai apagar Só que o seu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei É tudo que eu sempre quis Quando eu trouxe você na rua Meu amigo Eugênio Hospital das Clínicas Aqui na tribo Tupinambá E enfermeira Enfermeira Não chega Não chega Não chega Ou todo o coração Quando eu cruzei você na rua Faz forte a emoção O problema é no outro dia, na hora de aplicar a injeção Eu vou te contar Com toda a coração As enfermeiras da tribo do Pinambá Quando eu cruzei você na rua Também tem por aqui as anjinhas, tá certo? As safadinhas do Pinambá Eu venho agora por a sua Com toda a coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu venho agora por a sua Com toda a coração É do Pinambá Saudade Se chegue pra perto e vem que dá certo Abenção, Roberto Vamos, chega aqui, rapidão lá Aqui ao lado Me fala, vai ser o que é do meu jovem Me olha nos olhos Me dá mais um beijo E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem Eu vivi procurando você Esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer agotar Então eu quero esse amor te entregar Meu santo remédio Me tira esse tédio Vem Que coisa mais louca Beijar tua boca Faz bem Me dá seu veneno Seu corpo moreno Vem Me vira bem Já por aqui, nossa amiga Helper Alô, Helper Até que amanheça, meu bem Eu vivi procurando você Esperando o amor conhecer Nossos amigos da família espetacular Da tribo do Pinambá Legal Amigos Guilherme A Carla E o Anderson Vamos lá Família Nery Alô, Tiguinho Dona Adriana Meu amigo Charly Show Tá bom assim? Dona Adrelina Nosso amigo Papito Alô, Nena Toma Madalena Também já por aqui a bebezinha do Tupinambá Eu vivi procurando você E o amor dela O Rio E a hora que eu te encontrei Nunca mais vou querer agotar Paulo Salda Que forte abraço Quero esse amor te entregar Meu santo remédio Nosso amigo Jango Forte abraço, hein Charles e Andrelina Que coisa mais louca Beijar tua boca faz bem Me dá seu veneno Seu corpo Seu corpo moreno É tudo no seu Me vira a cabeça Até que amanheça no meu verbo Eu gosto assim Essa coisa é boa Meu amigo Zeca Os guardiões da trigo Tupinambá O efeito da xoxota Tu nem sabe Se chogue pra perto E vem Vamos lançar a trima em terra Saudade Aquela canção me lembrou você Eu te convidava pra ver latinê E você tem goza dizendo Meu amigo Loro Forte abraço, hein Amigo delegado Sérgio É da trigo Tupinambá Corria pra casa pra me arrumar Sonhando provar teu beijo Ficava esperando a hora chegar Morrendo de amor e desejo O filme era triste sem ter você E eu nunca ficava em teus braços Aquela canção me fez ver Você vive em tudo que for Tupinambá As masoquistas do Tupinambá Legal Aquela canção me fez recordar Eu te convidava pra gente dançar Você outra vez me dizia Que... Daí metralha Jurava que ia sorrindo pra mim Tupinambá Havia mil planos na minha ilusão Querendo você para sempre Você deixou marcas no meu coração Preciso te ver novamente No baile você nunca apareceu E tudo pra nós não deu certo Como é que é? Aquela canção me fez perceber Preciso ter você por perto Tupinambá Aquela canção me fez recordar Eu te convidava pra gente dançar Você outra vez me dizia que sim Jurava que ia sorrindo pra mim Fazia mil planos na minha ilusão Querendo você para sempre Você deixou marcas no meu coração Preciso te ver novamente No baile você nunca apareceu E tudo pra nós não deu certo Forte abraço a você irmão É Tupinambá Meu amigo Irã Ele está aqui na trilha Tupinambá É Irã Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei Aqui é Tupinambá